Interrompemos a nossa programação para informar que, devido às comemorações de 20 anos da MTV, PC Siquira não foi encontrado. Oi, como vai você? Voltamos agora com Comédia MTV! Então, galera, tá aí, esse foi o Super PC Siquira, o mais um super vlogger desse Brasil. E nesse outro bloco, deixa eu ver agora o terceiro bloco, tem várias outras cheiras, e uma cenê também escrita pelo Fábio Rabin, da Olimpíada de Loucos. Vai ter também a melhor benda instrumental. E nós vamos ter também categorias que você gostaria de ver, não vem e vê desse hieno. Indicados ao prêmio de melhor cantora sexagenária. Vanguça, hino nacional. Inesita Barroso, a marvada pinga. Eu entro na venda e já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio. Alimei meu bebo, alimei meu caio. Vanguça, como vai você? Indicados ao prêmio de melhor aberração infantil. Tudo que vem na cabeça, Maísa. Qualquer uma da Lady Gaga. Mini Lady Gaga. Tchubaruba, Malu Magalhães. Indicados ao prêmio de pior banda de irmãos. KLB SNZ Família Lima. Música Família Lima. Música Indicados ao prêmio de melhor ex-banda do Júnior Lima. Som Punk Júnior Lima. Música Dexters, Júnior Lima. Música Indicados ao prêmio de melhor político cantor. Música Netinho de Paula. Música Música Frenque Aguiar. Música Agnaldo Timóteo. Música Indicados ao prêmio de melhor banda colorida. Música 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 O trajeto, um percurso muito difícil Mas ele vem em velocidade, olha lá, salta o obstáculo A torcida vibra, a torcida está empolgada Vai junto com ele, saltando o cato obstáculo Vai, 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 vai Vem, vem pra mais uma vitória Pô, mas ele afundou Ih, o cavalo dele refogou Como é que foi perder para o malhado? Ah, não acredito, e o trovão? E assim não dá, pô. Além de tudo, o cara é meio sã de cavalo, bicho. E a modalidade agora é a luta greco-romana. Estamos preparados. De um lado, o brasileiro, o Théo Becker, contra o norte-americano, o Craig Ziza. E começa a luta. Os dois vão para o embate. E eles vão se enfrentando, vão se batendo, vão se degladiando. Aqui, nesse ringue, é muita apreensão. Todos na expectativa de quem vai sair com a vitória. Olha lá, vão se batendo. E parece que o remédio do americano está fazendo efeito, hein? Ele vai para a lona. Sensacional a vitória do brasileiro, o Théo Becker. Olha lá, parece que ele está tendo uma reação. É, mas saiu com a vitória, o brasileiro. Uma grande expectativa aqui na pista central. Todos preparados, todos perfilados, todos na posição. É uma grande expectativa. Vamos lá para o time inicial. É data largada. E olha lá, cada um sai correndo para um lado. Correndo de girando para lá e para cá. Que coisa de louco, meu. Olha só os caras, bichos, girando no chão. E parece que ninguém conseguiu completar o trajeto. Indicados ao prêmio de melhor instrumental de elevador. Ken D. Filipe Glass Flautas Peruanas E o vencedor é Restarte E hoje eu sei, 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 não importa mais Porque não vai, vai, vai voltar atrás do que restou em mim E hoje eu sei, 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 não importa mais